Minas Verde tem um recado pra você, produtor. Deus, quando eu era criança desse terreiro que você estava vendo aqui hoje, eu brincava. Tinha um tratorzinho, joelhava na chão de fora a fora. Eu sempre fui apaixonado por trator. Deus, Deus de criança. Mas aí, eu fui na Minas Verde, uma concessionária da John Deere, lá em Lavras, que me deu todo o suporte, Deus, da documentação, até chegar no trator. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Tinha um sonho no coração e a força nas pernas pra correr atrás e os braços pra me agarrar o meu sonho. Hoje, nós não vendemos máquinas, nós realizamos sonhos. Hoje, nós estamos aqui pra poder levar a solução pros nossos clientes e ser parceiros deles no dia a dia. A Minas Verde, Deus do agricultor mais simples até o alto, o agricultor top, é o atendimento mesmo. E eles lá te dão todo o suporte, te dão atenção. E ali, o pessoal lá é nota 10. A Minas Verde, hoje, com certeza, tá à frente de qualquer concessionária, de qualquer marca.